Música Alô galera, invadindo a sua televisão o Domingão do Faustão Em edição extraordinária precisamente ou agora às 2 horas da tarde E com a galera de Cabo Frio, bem na Maia de Caxias e a galera de Belo Horizonte A fantástica capital mineira hoje tem aqui atrações na plateia e no palco pra vocês Mas antes de mais nada, o programa começa mais cedo hoje Porque durante todo o dia ou durante toda a semana você viu esta foto A foto de Daniel no show dele em eleições paulistas Você observa que logo atrás da cabeça do Daniel aparece João Paulo Aí a primeira preocupação de quem viu a foto é uma montagem Como é que aconteceu essa foto? Isso é um truque? Você vai saber a história dessa foto a partir de agora com o nosso Alexandre Hércules A história da foto As melhores histórias sempre começam assim Era uma vez João Paulo era José Henrique dos Reis E Daniel era José Daniel Camilo Cada um cantava de um lado Daniel era atração no bazinho do tio e se apresentava na praça em Brotas E João Paulo era figurinha carimbada nos festivais regionais Só em 1980, numa roda de violeiros, uma voz encontrou a outra E o palco se iluminava para os dois E me reconheço Eu sei você Peco Cuca Lazzarotto e a história da dupla Eu não sei por que que eu fui te amar assim De disco em disco, de sucesso em sucesso O país cantou aos trancos e barrancos Desejo de amar e estou apaixonado A cada lançamento, um recorde atrás do outro E tudo ia em tamanha velocidade Que de repente, um carro sem rumo passou por cima do sonho na madrugada de 12 de setembro de 97 O destino atropelou o futuro E foi-se João Paulo Tinha que ser assim João Paulo e Daniel escreveram em dupla, duas vozes, uma bela história Eles se tornaram inseparáveis Nada, nem a morte apaga os vestígios de um ídolo Ídolo não morre, não acaba Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Seja o que é Qualquer dia, amigo, eu volto A se encontrar Qualquer dia, amigo, a gente A se encontrar Qualquer dia, amigo, a gente Você vê se é o que é Veja o que é Um só espaulista interior de São Paulo Daniel cantava sozinho A fã Verônica faz a foto Depois acaricia o filme E diz que João Paulo está ali dentro Cantando melhor do que antes ao lado de Daniel Ídolo não morre, não acaba Fica em algum lugar guardado O que é o que é o que é o que é o primeiro Onde no último dia primeiro de maio Foi realizado o show do Cantor Daniel Aqui na cidade de Lençóis Paulista a 300 quilômetros da capital do estado de São Paulo. O cantor Daniel ficou naquele palco, um show para 20 mil pessoas. A Verônica Marreira é fã do cantor Daniel e daqui, exatamente deste ponto, ela fez algumas fotos, fotos que provocaram uma polêmica. Por quê? Porque eu tirei 36 fotos e entre elas saíram duas com o João Paulo do lado. A gente teve dúvida, como qualquer um teria, não é, não pode ser, não pode, é impossível. Mas a gente passou, foi passando para outras pessoas, para ver se a pessoa olhava. Olha, eu tirei essa foto, está o dia, no show do Daniel. Você, olha, dá uma olhadinha. As pessoas olhavam e falavam, mas Verônica, aqui tem dois, o João Paulo está do lado. É uma coincidência muito grande, eu não sei o porquê veio nas minhas fotos. Faustão, esta é a foto que está gerando polêmica. Aqui, a foto, a imagem do cantor João Paulo aparece sobreposta, quase que sobreposta, a imagem do cantor Daniel. Nessa outra foto mais ampliada, fica menos nítido, mas pelo menos maior. Dá para enxergar melhor aqui o cantor João Paulo, quase que sobreposto ao cantor Daniel. Existe o fenômeno da refração, que seria a duplicação de imagem, que está sendo descartada, justamente porque a entrada no cabelo do João Paulo é diferente, nessa foto dá para perceber, diferente da entrada no cabelo do Daniel. Tecnicamente, a gente percebe que houve um efeito de refração de luz, ou seja, você criou uma imagem fantasma ao lado. Seria uma segunda imagem que é ocasionada pela refração de luz. Ocorre que essa imagem gerada pela refração de luz, ela é estranha, porque se você observar, as características são exatamente do cantor João Paulo. Eu tento olhar para ver se não é o Daniel que saiu de lado, mas não é. É ele, para mim é ele. Aqui no Domingão, em edição extraordinária, estamos apresentando toda essa polêmica em torno da foto do show do Daniel em Lençóis Paulistas. Nessa foto, Lençóis Paulista, onde aparece, na verdade, na foto, sobreposta a imagem do Daniel, a imagem do João Paulo, como você está observando aí. A primeira preocupação do Roberto Tauma, que é o diretor responsável por esse programa, é para saber, afinal de contas, isso é um truque. Hoje, com computação e tantos recursos, poderia ser uma montagem. Por isso, o Alexandre Hércules tem um perito fotográfico para explicar para você se existe truque, se existe montagem, o que, afinal, pode ser explicado de acordo com as técnicas de fotografia. Alexandre. Boa tarde, Faustão. 14 horas e 8 minutos, neste momento. Este é o laboratório onde foi realizada a perícia com os negativos originais da foto. Negativos que só a produção do Domingão teve acesso e que estão, neste momento, neste scanner, onde foi feita o início de toda a perícia. O Domingão do Faustão, a produção, procurou o Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Na verdade, é um órgão oficial, Alexandre, na verdade, é um órgão oficial de peritagem, na verdade, que é um estudo criminalístico. Agora, este instituto, ele pode fazer uma peritagem de um assunto que não é da alçada da justiça? Pode ou não? Não, não pode. Por isso mesmo que o doutor Oswaldo... Por louco. O Instituto IC só recebe serviços desse tipo? Deu uma parada aí, tudo e mais. O cara falou... Ah, não, é que cortou a imagem, mas está normal, Alexandre. Está normal, está normal, Faustão. Brincadeira, hoje a coisa aqui está coisa de novo. São duas e oito. Duas e oito. Você almoçou hoje, né, Alexandre? Já, já, já. Está tudo certo, Faustão. O Instituto de Criminalística, Faustão... Você não está trabalhando sem comer nada, não, né? Não, não. Tomei um café reforçado hoje, Faustão. Ah, perfeitamente. Então, um pão cheio de miolo. Muito bem. Então, está bom. Vamos lá com a galera de Belo Horizonte, que não está acreditando. Então, atenção, que agora o Alexandre vai dizer para a gente. Se o Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, que é um órgão oficial do governo do Estado de São Paulo, que cuida de assuntos ligados à justiça, ou seja, tem que ser oficialmente pedida ou ordenada a peritagem de alguma foto, enfim, qualquer tipo de peritagem. Nesse caso, eles fizeram para nós isso. Pode o Instituto fazer o exame dessa foto para nós ou não pode? O Instituto de Criminalística, Faustão, só pode realmente fazer isso mediante uma autorização ou solicitação judicial. Por isso mesmo, o diretor do Centro de Pesquisas do IC, Dr. Oswaldo Negrini, indicou o físico e perito fotográfico, o professor Eduardo Zocchi, para a elaboração do laudo. Por isso mesmo que a produção agradece o Instituto de Criminalística na figura do Dr. Oswaldo Negrini, agradece a Secretaria de Segurança Pública pela colaboração dada ao programa e também pela credibilidade, principalmente pela credibilidade dada a este laudo. Por isso, eu pergunto ao Eduardo Zocchi, que é o nosso perito fotográfico. Eduardo, baseado hoje com esses recursos de computação e informática, a galera está cansada de ver efeitos e defeitos especiais. Pelo que você examinou aí, Eduardo, nós temos mais efeitos, defeitos ou não tem nada? Essa foto é real. Olha, Faustão, infelizmente nós não temos nada. Eu lamento decepcionar a fotógrafa, a Verônica, mas o que nós temos aqui é um efeito absolutamente corriqueiro, que não é devido nem sequer à refração. O que é refração, vamos saber. O cara está acordando agora, meu querido Eduardo, já tomou umas e outras, ele ouve refração, ele fala, ô louco, esse programa o que é? É o Globo Repórter, é o Globo Ciência? Não, é o Domingão, edição extraordinária, com o físico e perito fotográfico. Meu querido Eduardo Zocchi vai explicar para você o que é refração. A refração, Faustão, acontece, todo mundo já conhece a refração, quando você coloca uma colher numa xícara de chá, que ela parece quebrada. A refração só acontece quando a luz passa de um meio de uma densidade ótica maior para um meio de densidade ótica menor, ou seja, passa de um meio de densidade ótica para outro diferente. Então, aparece a refração. No caso da nossa fotografia, que nós analisamos, a fotografia foi tomada ao ar livre, onde nós só temos um meio de densidade ótica constante, no caso, o ar. Portanto, é totalmente descartada a hipótese de qualquer tipo de refração. Só poderia acontecer isso se o artista estivesse embaixo d'água. Ah, perfeito. Mas no caso, por exemplo, aí, então, não houve truque, não houve montagem da menina? De maneira nenhuma. Não houve montagem negativa, é absolutamente legítimo e obtido através de uma exposição única. Como é que se explica, então, essa aparência tranquila, indiscutível com o João Paulo? É muito simples. Isso, Faustão, é um caso clássico e corriqueiro daquilo que se chama foto tremida, e que nós vemos todos os dias nos cursos que eu ministro. Então, sempre que o operador, o fotógrafo, usa uma velocidade de obturação incompatível com o estado de movimento do objeto fotografado, é gerada uma imagem dupla, ou múltipla, ou borrada, que é conhecida como foto tremida. Mas essa imagem, então, Eduardo, pelo menos que você está falando, é uma imagem dupla do próprio Daniel e da impressão de seu João Paulo? Exatamente. Nós temos aqui no nosso computador... É muito parecido com o João Paulo, não? É, nós temos aqui no nosso computador uma imagem geral que nós passamos através de um scanner de alta qualidade, qualidade de impressão gráfica, nós passamos para o nosso computador, então, nós temos algumas conclusões que são mais ou menos óbvias aqui para tirar. Ou seja, nós temos, nesse caso, uma duplicidade constante e uma defasagem linear de todos os elementos. Então, nós vemos aqui, eu vou ampliar um pouco a foto, nós vemos aqui na nossa tela os detalhes desse show e nós estamos... Agora que está dando para a gente ver aqui isso, né? É, nós podemos ver claramente, Faustão, que todas... Vamos lá, vamos explicar para o povão que essa flechinha que está mexendo aí não é mosca, não. Sim, esse aqui é o mouse. Eu poderia apontar com o dedo, é para ficar... É o primo do Mickey Mouse, entende? Para você entender bem, que é o computador do nosso Eduardo. Tem uma flechinha de computador, para você que nunca viu o computador, tem muita gente que nunca viu, não perdeu nada, não, mas perdeu, eu sei que você tem que mexer. Então, tem o mouse, que é aquela flechinha que você mexe, você não vai pensar, ô louco, já estou mexendo na foto também, não é não. Perfeitamente. Então, nós temos esse detalhe da imagem, nós temos uma duplicidade, que é o que gerou a polêmica, a duplicidade do artista. Só que nós temos igual duplicidade em todos os elementos registrados na imagem. Então, nós temos um fantasma do cantor, um fantasma do microfone... Mas você concorda que esse fantasma é a cara do João Paulo? Esse fantasma do Daniel? Não, não concordo, Faustão. Eu atribuo isso a uma simples coincidência. E por que em primeiro plano aqui não acontece a duplicação? Essa é uma pergunta muito interessante. Como já tinha sido aventado aqui por outras pessoas, a pergunta é a seguinte, como que a foto pode estar tremida ou duplicada, aqui no caso do artista. E, no entanto, ela ficou nítida. Essa foto, ela retrata claramente a cabeça dos telespectadores sem nenhuma duplicidade. Por que isso? Isso acontece em virtude da fotógrafa ter usado uma câmera muito simples e as câmaras simples, elas têm uma velocidade de obturação muito lenta. Vou chamar então, inclusive, a Verônica ou o Eduardo, um minutinho só. A Verônica, que é a fã, o Zé Francisco Carrara, que é fotógrafo. Eles vêm aqui, tem o nosso Ricardo Simonetti, o Richard Simonetti, que é o setor espírita. Ô, Verônica, você está ouvindo a explicação aí do nosso perito. Você tirou realmente a foto com uma câmera simples? Com uma câmera simples. Você está ouvindo a explicação? Estava. E para você, o Zé Francisco, que é o fotógrafo, foi o primeiro a examinar a foto. Você, observando, você acha que realmente não é, como disse o nosso perito, é um fantasma do Daniel, mas que não se parece com o João Paulo? Olha, o que ocorre é o seguinte, desde o início eu tenho afirmado que houve um problema ótico. Isso é verdade. Você já fala, inclusive, na própria reportagem. Exatamente. Agora, pelas semelhanças, é que nos deixa em dúvida. Agora, é uma foto para as pessoas pensarem. Especialmente, porque aqui está o Richard Simonetti. É um escritor que, olha, olha o que ele já vendeu. Mais de 100 mil livros, esse aqui, ó. Uma razão para viver. Quem tem medo da morte? Mais de 100 mil livros vendidos. Quem tem medo dos espíritos? Richard Simonetti. Encontros e desencontros. O vaso de porcelana. Um jeito de ser feliz. Fugindo da prisão. Tem um monte de livros e, cada vez vendendo mais, o parapsicólogo, o nosso escritura espírita, o Richard Simonetti. Richard, segundo a tese, a ótica espírita, é simplesmente uma duplicação de imagem ou você tem outro tipo de explicação? É, Faustão, o que nós notamos aí é uma controvérsia. Há quem veja uma duplicidade do cantor Daniel e há quem veja a dupla Daniel e João Paulo. Sob o ponto de vista espírita, nós podemos dizer que isso é perfeitamente possível. A manifestação de um espírito apresentando-se numa foto. Tem acontecido em inúmeras circunstâncias, não é a primeira vez. Nós temos na literatura psíquica uma quantidade imensa de casos que não se apresentam assim com essa dificuldade de definição. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos mostrar mais um pouco a foto, olha aí. A gente está colocando ali, segundo o nosso perito, o nosso Eduardo Zop, seria uma duplicidade de imagem, da imagem do Daniel, que dá a impressão de ser o João Paulo. Para quem está vendo agora, acha que é o João Paulo. Na tua opinião, Richard, é uma duplicidade de imagem? Como é que você explica isso? Eu não sou técnico em fotografia, quer dizer, eu não posso... É, cada um fala de acordo com a sua hora. Acho que pode ser, porque há casos, em inúmeras circunstâncias, nós temos observado fotografias, como eu falei, bem nítidas. Não são fotos assim que dão margem à dúvida. Então, muitas vezes acontece, é uma espécie de sinal que o espírito desencarnado dá, como se ele estivesse dizendo, ó gente, eu estou aqui, continuo vivo, não desapareci, não. Nesse caso, você não vê que, pelo fato de ser recente o desaparecimento do João Paulo, de ser uma dupla sertaneja, o inconsciente coletivo acaba sendo sugestionado nesse caso? É, meio problemática uma explicação dessa natureza, até porque não foi logo em seguida. Digamos que essa foto tivesse sido batida logo em seguida, após a morte do cantor, com aquela atmosfera toda de emoção, até poderia sugerir um fenômeno dessa natureza. Mas depois de nove meses, eu acho muito difícil que seja um simples fenômeno de emoção, um inconsciente coletivo, como você falou. José Francisco, qual a primeira reação que você teve quando você viu a foto que a Verônica levou para você? Olha, eu... Ela já levou revelada já para você. Sim. A minha grande preocupação é de que não tivesse ocorrido uma duplicação de imagens. Eu fiz uma análise superficial do material, na verdade eu sou um fotógrafo, e a parte técnica é um pouco complicada. Aliás, você levantou esse assunto e o Eduardo estava explicando. Então, diretamente para o telespectador, para todo o público, o perito fotográfico Eduardo Zocchi, tem mais algum detalhe que você queria explicar, Eduardo, dentro dessa colocação que você fez, muito racional e muito objetiva? Pois é, Faustão, olha, a certeza que isso é uma imagem duplicada, uma foto tremida, é absoluta. Não existe nenhuma, absolutamente nenhuma margem de dúvidas. Eu não estou falando como uma pessoa cética ou uma pessoa crente. Estou falando como físico, como um profissional de imagens. Então, não existe a menor chance disso ser... Eventualmente, pode acontecer... Se acontecem... Eu já presenciei fenômenos ligados à fotografia de Kirlian. Então, eu não sou cético. Nesse caso, é absolutamente certo que isso é simplesmente um fenômeno de fotografia tremida, resultante de uma exposição prolongada. Eu preparei várias imagens aqui que podem corroborar de maneira incontestável aquilo que eu estou falando. Se vocês quiserem agora, então, olhar aqui o computador, eu tenho uma imagem, um detalhe do artista. E eu sobrepus a essa imagem do artista, duas imagens idênticas e diferenciadas exclusivamente pela cor, no caso, uma imagem verde e uma vermelha. E nós podemos ver o seguinte, que é muito importante. Eu posso deslocar essas imagens no computador de maneira independente. Então, nós temos aqui a imagem vermelha e a imagem verde do mesmo artista. Você está fazendo a separação aí, né? Exatamente. Estou fazendo a separação em camadas nesse software. Essa é a demonstração do nosso perito, o Eduardo Zocchi, para mostrar que não houve nenhuma armação, nenhum truque. É uma foto original, mas seria uma deformação da própria foto, não? Não, não é uma deformação. É a mesma imagem reproduzida duas vezes no mesmo filme. E isso acontece só por causa da câmera, ou, Eduardo? Ou pode ser também por problemas de iluminação? Não, é uma série de fatores interligados. Quer dizer, se essa foto fosse obtida com flash eletrônico, isso não aconteceria, como eu demonstrei na cabeça dos telespectadores. Ô, Verônica, não tinha flash, então? Você estava com a sua máquina sem flash? Com flash. Com flash. Foi com flash. Sim, sem dúvida. Mas o flash eletrônico, em nenhuma hipótese no mundo, pode alcançar o artista de onde se encontrava a espectadora do show. Então, o flash alcançou só o primeiro plano, como eu mostrei aqui, iluminou a cabeça das pessoas que estavam próximas ao fotógrafo. Inclusive, Fausto, ele fez aqui em laboratório a imagem de uma modelo, onde acontece a mesma coisa. Vamos pedir aqui para o... Eu fiz essa foto aqui... Olha, essa foto foi feita em estúdio, é isso? Eu fiz essa foto de uma modelo profissional, que se chama Paula Millen, que está aqui conosco hoje, viva e sadia, graças a Deus, e que mostra ela com uma posição parecida. Isso é uma simulação simples. Mas eu estou vendo a Paula, repito, que está aqui viva e sadia, com duas cabeças. E da mesma forma, parece também... E, no entanto, não é a irmã gêmea dela que morreu, é ela mesmo. Isso é uma foto muito simples obtida em estúdio. Agora, para você, Eduardo, essa segunda imagem, então, não se parece em nada com o João Paulo. É apenas a duplicidade da imagem do Daniel. Exatamente. Se a gente continuar aqui no nosso software, na nossa tela, eu vou mostrar o seguinte. Nós temos aqui a imagem do violão, eu vou separar mais as imagens. Nós temos a imagem primária e a que eu vou chamar de secundária. Foi também aventada a hipótese do rosto do artista estar mais escuro por ter a pele mais escura, o falecido. No entanto, vocês podem ver que a imagem do violão também está mais escura. Ou seja, será que o violão também é um fantasma mais escuro? Claro que não. Então, nós vamos ver aqui a imagem primária, a imagem secundária da primeira imagem e a imagem primária da imagem verde. Se nós sobrepusermos essas duas imagens, como vocês podem ver no computador, nós vamos ver que os rostos se encaixam, o rosto da imagem secundária e da primária se encaixam com perfeição completa. E o violão também. Inclusive o violão. Mostrando que essa é uma imagem inteiramente duplicada e não só o rosto do artista. Maravilha. Essa explicação, portanto, do Eduardo Zocchi, perito fotográfico, explicando que a foto é real, é verdadeira, não tem nenhum truque, mas explicando tecnicamente o que aconteceu com essa foto de tanta polêmica durante a semana, a foto do cantor Daniel num show em Leições Paulistas. A gente volta daqui a pouco no Domingão do Faustão com mais informações, agradecendo o nosso querido Eduardo Zocchi, o Flávio Pereira, a Verônica Marreira de Sousa, a fã lá de Bauru, o Zé Francisco Carrara, o escritor Richard Simonetti, e daqui a pouco você vai ter no Domingão, Rick Martin, cantando pra galera! O sucesso de abertura da Copa do Mundo! Você vai ter Zezé de Camargo e Luciano! O elenco da nova novela das oito, Torre de Mabel, só feras pra você! Daqui a pouco você vai ter também Walter Casagrande Júnior, o grande craque com Mulheres da Copa. Daqui a pouquinho tem, portanto, pra você, os gols dos 500, gols do Faustão, vai ligando, hein? Daqui a pouco começam os sorteios, 20 carros aqui no Domingão. Logo depois do Temperatura Máxima, em seguida, Domingão do Faustão na sua televisão. Vamos lá, galera!